Boa tarde para você, Deus abençoe você, é agora que nós vamos pedir para que Nossa Senhora derrame suas bênçãos sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, é hora da gente rezar o terço agora no Rosário da Vida, vamos rezar junto com a sua família, vamos rezar junto agora com fé, com confiança, rezamos hoje contemplando os mistérios gloriosos e o primeiro mistério glorioso que nós contemplamos é a ressurreição de Jesus e eu vou rezar esse primeiro mistério com a Elisa Rodrigues Estevam, a Elisa é de Limeira em São Paulo, Elisa, boa tarde Elisa, boa tarde Elisa, boa tarde, Elisa seja bem-vinda, muito obrigado por rezar com a gente, eu que agradeço de coração, sou de Limeira, eu fico muito satisfeito falar com o senhor da vida, eu também fico muito, muito mesmo e olha seja sempre bem-vinda, viu bem, me conta aqui para quem, mas me chama sempre, viu, eu vou falar, eu vou chamar sempre, eu vou falar para o padre Lúcio também, vamos, isso, e para o Delcide, dá um abraço no Delcide, pode deixar, vou dar um abraço sim, pode deixar, tá bom bem? Obrigado, parabéns para vocês, viu? Obrigado, bem, muito obrigado. Fez só uma joia. Ah, que coisa boa. Me fala aqui, para quem que nós vamos rezar esse terço? Para minha família, para mim, para uma neta minha que está com câncer. Ah, sim, vamos rezar. Para todos nós, para vocês também. Obrigado, pessoal, está agradecendo. Nós vamos rezar, então, assim, ó, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia, nós dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ter ofendido, deixei cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora e para sempre. Amém. Muito obrigado, Elisa. Deus abençoe você. Obrigado mesmo, do fundo do meu coração. Deus abençoe. E no segundo mistério, nós vamos rezar agora, contemplando a ascensão de Jesus. Eu vou rezar esse segundo mistério com a Alessandra Parecida Silva. Alessandra é de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais. Ô, Alessandra, boa tarde. Boa tarde, Pai. Tudo bem? Alessandra, Deus abençoe você. Muito obrigado por rezar com a gente, Alessandra. Ah, é um prazer todo meu, viu? Deus abençoe. Obrigado. Ô, Alessandra, para quem que nós vamos rezar? Ó, eu vou rezar pela minha saúde, do meu esposo, Saulo, meus filhos, Pedro, João e Saulinho, a minha mãe, Irani e toda a minha família. E para vocês também aí, viu? Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. E nós vamos rezar então assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Alessandra, muito obrigado, bem. Deus abençoe muito você, viu? No terceiro mistério, a gente vai contemplar a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre Nossa Senhora que estava ali no cenáculo. E eu vou rezar com a Mônica Serafim Silva, Mônica do Recife, Pernambuco. Ô Mônica, boa tarde, Mônica. Boa tarde, Padre de Deus. Deus abençoe você, Mônica. Que alegria você rezar conosco aqui, viu? Mônica, para quem que nós vamos rezar esse terço, Mônica? Pela minha família. Isso. Pela pandemia. Isso. E pelo Senhor. Obrigado, bem. Muito obrigado. E pela rede de vida. Muito obrigado, bem. Vamos rezar, então, assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pro nosso de cada dia, não dá hoje, perdoai a nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair a excitação, mas livrais do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós pecadores, agora na nossa morte amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós pecadores, agora na hora de nossa morte amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós pecadores, agora na hora de nossa morte amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós pecadores, agora na hora de nossa morte amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós pecadores, agora na hora de nossa morte amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós pecadores, agora na hora de nossa morte amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era o prefiro, agora de ser e te amei. Mônica, muito obrigado, Mônica. Deus abençoe você, Deus abençoe a todos aí da sua casa, viu? No quarto mistério a gente vai contemplar a assunção de Nossa Senhora. E eu vou rezar esse quarto mistério com a Ana Maria dos Santos. A Ana Maria dos Santos é de Mogi das Cruzes, sua cidade. Cidade do Gilson, do Carlinho também. Ô, 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 ô Ana, boa tarde Ana Maria. Boa tarde, Padre Juarez. Seja bem-vinda Ana Maria. Tudo bem, graças a Deus. Deus abençoe você. Pra quem que nós vamos rezar esse terço, Ana Maria? Eu tô pedindo bastante oração pra minha família, pra toda minha família, pra todos vocês aí. Muito obrigado. E pra minha tia, que tem 102 anos, tá ruim na cama. Meu Deus, que beleza. Mas a gente tá pedindo muita oração toda, só que eu acompanho vocês. Que bom, obrigado. Então vamos rezar assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoar as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem não tem ofendido, não nos deixei cair dentro da soma e livrar dos maus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora sempre e sempre. Amém. Muito obrigado, Ana Maria. Deus abençoe você e sua família, viu? No quinto mistério a gente vai contemplar a coroação de Nossa Senhora. Ela é rainha do céu e da terra e eu vou rezar com a Maria Margarida Lima. Maria Margarida de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Maria Margarida, boa tarde. Boa tarde, padre. Seja bem-vinda, Deus abençoe você, bem. Amém. Me diga aqui, para quem que nós vamos rezar esse terço? Nós vamos rezar por meus, em bênção dos meus nove filhos. Olha que beleza. Inclusive, o Celso Antônio Lima. Vamos rezar. E está numa vida muito atravessada, está quase separando da esposa. Mas vamos rezar por ele, vamos rezar com toda certeza, sim, por ele, tá bom? Vamos rezar nesse momento e com muita fé vamos pedir para que Deus derrame bênçãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrais do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Maria Margarida, Deus abençoe você, viu? Gente, hoje eu quero rezar pela saúde do José Bento da Silva e pela saúde do Joaquim Donizete Lopes e pela saúde de Thais Schiavinato. Mas hoje eu quero rezar também pela alma de um grande padre, de um professor meu, Padre Miguel Moreno, faleceu hoje. Padre Moreno foi meu professor de biologia, de física, foi professor de geografia e um grande inspirador também na minha vida, o meu sacerdócio. Uma pessoa muito espirituosa e de uma inteligência muito grande. Rezo então hoje, lembrando do Padre Miguel Moreno que dedicou 90 anos da sua vida a Jesus e hoje entra no céu. Rezamos por ele hoje. Deus abençoe. Também quero rezar pela vida. Hoje é aniversário da Dorothee Quechichianto. Dorothee, parabéns. Fazendo aniversário hoje, Deus abençoe. E também hoje é aniversário da Elizabeth da Rocha Corte Reis e aniversário do José Luiz Antiorio. Deus abençoe. A gente vai rezar sim. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, Doçura, Esperança, Nossa, Salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Hoje, três horas da tarde, tem a missa. Logo depois da missa, a gente continua aqui com a Hora da Família, com você e com a sua família. Seja mais esse dia todo em louvor ao Virgem Maria. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coração Nessa hora Que Deus Agie em nós do seu jeito Ai, eu te presto Tchau, tchau.